Olá pessoal, hoje falaremos sobre a ética aplicada, ética moral, valores e virtudes, noções de ética empresarial e profissional. Então vamos lá, primeiramente o conceito, como já é de prática aqui no canal. Ética aplicada é um ramo da ética preocupada com análise das questões morais particulares na vida pública e privada. Então podemos destacar aqui a análise das questões morais, deixa bem explícito, que é muito importante. Então vamos para a ética, o que é ética? Primeiramente, até antes de abrir, são conceitos até meio confusos, mas eles fazem entendimento. Então vamos lá, ética é o tipo de postura e o que se refere ao modo de ser, maneira de lidar com as situações da vida e do modo como estabelecemos relações com outra pessoa. Então a ética é subjetiva e teórica. Vamos ter isso aí também, vamos deixar grifado. Já a moral é objetiva e prática. Vamos entender então, a moral é um conjunto de regras aplicadas no cotidiano, orienta os indivíduos na sociedade, tá? É constituída pelos valores, no caso as regras, e passíveis de serem questionadas pela ética. Então deixaremos aqui, grifado, que ela é objetiva e prática. Já os valores, são os fundamentos éticos com o ideal de perfeição, são os nossos ideais. Então vamos deixar grifado aqui, que são os nossos ideais também, que é muito importante. Aí aqui temos igualdade, liberdade, solidariedade, honestidade, justiça, responsabilidade e respeito. Os valores, os princípios, podemos dizer assim, né? Nós podemos considerar aí como os nossos ideais, tá certo? E pra finalizar temos as virtudes. O que que são as virtudes? É as buscas por bons hábitos. Virtude intelectual está ligada à inteligência, aprender através do diálogo e reflexão, e virtude moral está ligada ao comportamento. Então ter uma boa conduta, tá? Então podemos aqui, ó. Virtudes são as buscas por bons hábitos. Deixaremos grifado, então. São assuntos tranquilos de serem entendidos, apesar de parecerem confusos, mas acredito que dá pra deixar bem grifadinho, certinho, né? Então deixar bem explícito aqui a diferença da ética pra moral, e também dos valores pras virtudes, tá? Acredito que ficou um vídeo bem superficial, bem por cima, até se vocês quiserem se aprofundar. Eu indico, né, que se aprofundem, eu acho interessante, mas acho que dá pra tirar uma boa, uma boa noção aqui desse vídeo, tá certo? Agradeço a vocês e até breve.